Alô, nossa, eu estou terminando de corrigir os trabalhos individuais e depois disso nós vamos formar grupos pra fazer o próximo trabalho, ok? É um trabalho muito importante, então todo mundo tem que estar... Ó, trabalho importante. A gente fala, você tem que falar. Clara, alô? O que que tá pensando aí? Não vai me dizer que aquele sonho louco que tu teve, como é que foi mesmo? Que tu trocou de vida? Que? Sonho? Ah, o sonho, é, foi só sonho. Ah, depois eu te conto melhor, mas basicamente foi assim, tipo, eu tinha trocado de vida com a Patrícia e, sério, foi muito louca. Tinha se mudado pro interior e eu tava super popular, assim, num lugar dela, sabe? E até as meninas das outras turmas queriam falar comigo, queriam andar comigo, com minhas amigas. Ai, Patrícia, tu tá tão linda, eu amei esse estilo. Gostou? E, tipo, a Patrícia não é ninguém, sabe? Ela não se achava assim. Combinou muito com o teu estilo, ele é novo, né? Onde é que ficou? Cala a boca, Joana, eu tô tentando ouvir a Clara e a Roberta, tô falando de mim, hein, hein, hein. E eu tô porque ela se vestia mal e era pobre, enfim. O que que tão falando de mim aí, Clara e Roberta? Foi só um sonho que eu tive, Patrícia, nada demais, tô só contando aqui pra Roberta. E, enfim, não foi só contigo, foi com todo mundo aqui da escola, tá? Relax. Off. Patrícia, Roberta, Joana e Clara, silêncio às quatro. Desculpa, professora. Foi mal. Desculpa. Então, pra esse trabalho é o seguinte, o grupo 1 vai ser formado pelo Felipe, o Caio, a Mariane e o Ramon. O grupo 2 é o Daniel. Escuta aqui, ó, eu não quero nem ouvir mais a Clara tocando no meu nome. Tá tão gritando, só que não faltava. Ah, mas antes que a tá, Patrícia, tá sempre falando mal da Clara, o problema é que ela tá falando com inveja, né? Ela tá só comentando uma coisa que foi eu que perguntei, tá? Então, xiu. Deu esse assunto? Deu, deu, acabou. Ai, coisa chata. Ai, eu com inveja da Clara? Até parece que eu vou precisar ficar bem. Meninas, eu já falei pra vocês quatro ficarem quietas. Esse trabalho é importante, vale nota. Se vocês tirarem nota ruim, eu não vou facilitar pra vocês. Porque vocês tão aí só de conversa. Desculpa, senhora. É que a gente tava falando justamente sobre o trabalho, né? Justamente sobre esse trabalho que é super importante. Mas agora a gente vai ficar quietinha, tá? Tá ok. Silêncio agora e vocês quatro vão ser o próximo grupo, então. Clara, Roberta, Patrícia e Joana, nós quatro juntas. Ai, gente, a gente vai fazer elas, né? Não, não, sim, senhora, nem passar. Professora, é claro, a gente pode fazer sozinha, não tem problema. Porque a gente já tava tendo várias ideias, né? O projeto, enfim, a Clara tava me dando várias ideias legais aqui. Não tem problema, a gente pode fazer só nós dois. Vão fazer vocês quatro, sim, porque eu que tô mandando. Então vai sentar a Patrícia e a Joana na mesa da Roberta e da Clara. Os outros grupos também podem se reunir e colocar todas as ideias no papel, combinado? Sentar junto com elas, com as profissões. Clara, sem mais nem menos. Agora, já falei. Agora. Ai, elas que vêm aqui. Meninas, por favor. Ó. Olá, tá muito alto. Ai, gente, é ruim ser baixinha. Tá gravado? Tá. Se tu tá com pressa e tá afim de ir direto pra customização, vai no minuto que tá aqui na tela que tu vai direto pra customização. Espero que vocês não tenham agonia de cabelo aqui dentro. Quando eu uso o cabelo pra dentro da roupa, vocês ficam Ai, que agonia! Vantade de tirar o cabelo dela de dentro da roupa. Eu vou ficar com ele pra baixo. Se eu quiser o tio, se eu quiser o bote. Vamos vocês. Acabou de passar o episódio número 7 da websérie da Clara. E o que que tu quer que aconteça na websérie? Me conta nos comentários. Já deixa o teu like. Isso é muito importante pro canal, pra trazer novos vídeos pra vocês. Então, deixa o teu like aí, please. E no próximo vídeo vai ter o episódio 8 da websérie da Clara. Que aí vocês vão ver o que mais tem por vir. Então, não perde o próximo vídeo. E se tu quer saber direitinho, assim que eu posto vídeo lá no meu Instagram, eu conto tudo. Então, vai lá. Ah, inclusive, me manda um comentário na minha última foto. Dizendo qualquer coisa aqui desse vídeo aqui que tu gostou. Pode ser da customização que eu vou fazer ou de algum episódio da websérie da Clara. Qualquer coisa que tu quiser, comenta lá na minha última foto que eu vou ver que tu veio desse vídeo aqui. E aí eu vou responder várias pessoas e vou seguir 20 de vocês. Porque eu adoro seguir vocês e sempre faço essas coisinhas assim. Pra gente ficar mais amigos, mais próximos, né? Olha só. Eu tinha visto pra vender numa lojinha, numa fotinho assim, várias calças jeans com moletom junto. Com aquele tecido mais confortável junto. Que é essa fotinho aqui que eu vi. E eu tinha uma calça que tava apertada em mim e também eu não gostava do cos dela e tudo mais. E eu fiquei pensando, hum, posso fazer isso? E eu, gente, genial. Eu vou fazer isso eu mesma. Não preciso comprar. Vamos lá pro vídeo e cala a boca nessa. Então, pra essa customização, a primeira coisa que a gente vai precisar é da nossa calça jeans. Eu peguei essa calça aqui que eu odeio cos dela. E aí a gente vai precisar também ou de uma legging, ou de uma calça de moletom velhinha, ou qualquer outra coisa. De um tecido mais, pode ser veludo também. Enfim, inventem aí com a criatividade de vocês e com o que vocês têm em casa. E não querem... não querem... Com o que vocês tiverem em casa. Eu peguei o computador porque daí eu vou olhando e é mais fácil de eu narrar pra vocês, sabe? Senão eu tenho que fazer tudo no pensamento e aí eu acabo esquecendo. Então eu tô com o editor de vídeo aqui ligado e narrando pra vocês. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é pegar essa calça e tirar o cos dela. Todo o cos. Independente se é um cos curtinho ou comprido ou largo, que nem esse. Enfim, é só cortar o cos normalmente, assim. Muito fácil. E depois a gente vai cortar toda a lateralzinha da calça. Se a calça for apertada, vocês podem cortar pouquinho. Se a calça estiver muito larga, podem cortar bastante. Enfim, eu cortei meio termo ali. Aí eu vou ali e corto... até lá o pé, tá? Até embaixo da calça. Depois a gente corta o outro lado também, igualzinho. E aí, como o meu tinha esses penduricalho... 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 Treco aí. Eu fui tirando porque eu não queria com aquilo, mas se vocês quiserem, vocês deixem. Enfim, tanto faz. Aí, depois que a gente fez isso, a gente vai cortar o cos da nossa calça ou da nossa nele ou do nosso moletom, do nosso outro trequinho também. E aí é só cortar o cos, deixando um dedinho depois do cos, assim, ó, mais ou menos, tá vendo? E depois que cortou o cos, a gente vai cortar também uma listra. Uma listra pra ficar nas laterais. Então, a gente vai cortar da perna, da legging ou do moletom, uma listrinha do tamanho que a gente quer colocar na lateral da calça dica. Então, eu cortei duas, assim, duas faixinhas, ó. Corta um pouquinho maior, sempre, do tamanho que tu quer, porque depois vai... Depois, quando costurar, vai perder uns centimetrozinhos, né? E aí, pronto! É só costurar nas laterais da calça por dentro. Então, eu tô fazendo com ela desvirada, assim, pra fora, mas eu tô costurando por dentro, assim, ó. Porque eu virei as duas pontinhas. E, ó, depois que vira, ela fica com a costurinha perfeita, assim. E aí, tu pode ir costurando a máquina de costura, ou com agulha e linha, mão, que nem eu fiz, ou, enfim. Como tu quiser, porque achar mais fácil. Aí, quando tiver todas as duas laterais, e todas, nossa, todas, duas... Quando as laterais estiverem costuradinhas no lado da calça, a gente vai costurar também o cos por dentro, do lado de dentro. Então, a gente coloca o cos ali. Como a gente já tinha deixado um dedinho a mais no cos antes de cortar, a gente prende por aquele centimetrozinho mesmo. Aí, pra facilitar, eu me enganei com um alfinete ali, botei nas extremidades, na lateral, botei a parte de trás da costura junto com a costura da calça jeans também. E depois disso, está pronto! É só desvirar. Olha só, fica muito legal, é muito fácil de fazer. Aí, depois disso também, eu cortei uma cordinha da calça de moletom, da lei, no calça... Calça... Pra fazer uma cordinha, ó. Aí, eu fiz um topzinho e costurei ali, dando uns pontinhos. E é isso, tá pronta a nossa calça. Pra fazer um estilo, assim, mais... Bem, tipo, moletom, bem despojado. Eu quero fazer um com uma calça de cintura alta, porque essa minha calça era de cintura baixa, e eu acho que combina mais uma cintura alta, pra usar com cropped também, pra fazer uns looks legais e tal. Fica aí com o resultado de como que ficou. Uma pequena pausa para que tu aprecie a minha placa linda, maravilhosa, que conta aqui, ó, quantos inscritos eu tenho no canal automaticamente. Tipo, não passa de mágica. Eu postei lá no meu Instagram, quando a gente fez 700 mil, e aí muita gente me perguntou como que isso aqui funciona. E é por Wi-Fi. O Eric, que fez ela pra mim, me deu uma explicadinha básica, mas como eu não entendo muito dessas coisas, eu não sabia falar direito. Eu vou mostrar mais perto, porque provavelmente vocês não estão vendo aí. Mostra direitinho aqui, ó, que eu tenho 718 mil inscritos... inscritos? Coisinha... Cachorro! Vocês sabem que eu amo coisinhas, detalhezinhos, assim, rosinhas, então... Ai, olha essa placa aqui, a sério. É a placa mais perfeita do universo. Eu vou deixar o contato do Eric aqui embaixo, porque ele faz vários projetos legais. Assim como esse, quem é youtuber também, e se interessar por ter uma placa assim, personalizada, com a tua cor, com o teu nome, com o que tu quiser, escrito, grande, pequeno, né? É só falar com ele lá. Vou deixar na descrição do vídeo o site dele também, pra vocês verem outros tipos de trabalho que ele faz e tudo mais. Agora eu vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês, pra ele. Vai atualizando, tá? E aí em tempo real, também mostra meu nome. Olha que genial! Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Não esquece de deixar o teu like. Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!